Se cada artinha for pra uma decepção Busca lá mais uma sem Essas vezes não vai dar não Se isso pedir desculpa viesse do coração Cê não faria de novo Pra depois pedir perdão De tanto louvário esse amor embriagado Tirei o pé do freio pra olhar só o resultado Coração capotou E a gente não fez seguro do nosso amor Coração ficou mal Nosso amor já deu perda total Coração capotou E a gente não fez seguro do nosso amor Coração ficou mal Nosso amor já deu perda total Se cada artinha for pra uma decepção Busca lá mais uma sem Essas vezes não vai dar não Se isso pedir desculpa viesse do coração Cê não faria de novo Pra depois pedir perdão De tanto louvário esse amor embriagado Tirei o pé do freio pra olhar só o resultado Coração capotou E a gente não fez seguro do nosso amor Coração ficou mal Nosso amor já deu perda total Coração capotou E a gente não fez seguro do nosso amor Coração ficou mal Nosso amor já deu perda total Coração capotou E a gente não fez seguro do nosso amor Coração ficou mal Coração ficou mal Nosso amor já deu perda total Coração ficou mal Nosso amor já deu perda total Coração ficou mal Nosso amor já deu perda total Coração ficou mal Nosso amor já deu perda total E aí galera do Youtube, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu joinha, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação pra receber vídeos futuros, estúdio 7 é 10. E aí E aí E aí E aí